Salve, salve heróis! Dom Leão mais uma vez no canal Rusher Magic E ó, chegou mais um pacotinho aqui Esse pedido aqui, os correios tinham dado como perdido, cara É um pedido que eu fiz em 7 de dezembro Vamos abrir, ó, já tô com a tesoura aqui, ó Vamos abrir e pegar as duas coisas que tem aí dentro Eu espero que pelo menos não tenha mudado o que tá aí dentro, né? Vamos ver, vamos ver Vou botar a câmera aqui Cara, não sei nem onde apoiar a câmera Ah, eu vou ficar com a câmera aqui na mão mesmo Vamos lá Que bom que a tesoura não corta, né? Ah, agora cortou, ótimo Beleza, a gente corta aqui Vamos lá Corta mais Corta mais 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 Isso Pra cá agora Beleza Beleza Tá certo Rapidinho Vou tirar o foco do negócio aqui Só pra eu poder desembrulhar Até que apoiado aqui no teclado Não dá tão ruim, né? Não dá ruim assim Deixa pra lá Vamos abrir aqui Né? Né? Corta mais um pouco aqui Beleza Bem estilutroglodita E vamos lá Primeira coisa que a gente vai pegar aqui É o controle O controle V mesmo Tá aqui, ó Controle Controle Bluetooth Pra jogar tanto pelo celular Quanto pelo Pelo Computador Olha que bonito Bonitão mesmo, cara Olha aí que legal Tem a entrada aqui pro carregador, né? Tem o L1, R1 L1, L2 R1, R2 O ABXY Aqui Muito bacana Muito legal Mesmo o controle Olha aí, ó Muito detalhadinho As coisas aqui Muito legal Muito, muito bom E aqui ele liga, ó Já ligou E dá pra jogar Quatro players, né? Tipo, tá aqui, ó Um, dois, três, quatro Ou seja, dá pra fazer Quatro players com ele Depois eu vou configurar Certinho pra ver Como é que é E Vamos aqui A outra coisa A outra coisa É O suporte do microfone Agora sim Chegou o suporte do microfone Vamos lá Eita Já caiu coisa aqui no chão Tá aqui, ó Suporte Do microfone Ele é regulável, né? Tá aqui, ó Abertura Vou botar um pouco mais afastado aqui Pra mostrar, ó Como é que ele abre Também fecha, né? Aqui Tá a pecinha Que coloca na ponta Nessa ponta aqui, ó Coloca aqui Pra apoiar o microfone Vou tirar daqui de dentro Não, não me parece que é desse jeito Ah, ah, aí Eu firmei mais as coisas Eu tenho que tirar isso daqui Tá Não é isso Tem que ter mais alguma outra coisa Ah, tem essa pecinha aqui Que é onde fica o apoio, né? Isso aqui é a pecinha Que fica na parte de baixo Que dá o apoio É o que vai prender na mesa Isso aqui é o que prende na mesa Ah Ah Isso é o que vem aqui Ele vem aqui A parte que eu tava tentando encaixar Essa parte aqui Vem pra cá Certo A parte do Do bocal aqui Vem pro Vem pro outro lado Então Deixa eu firmar isso aqui De novo Ops É nessa daqui Rodou, rodou, rodou Beleza Maravilha Isso aqui é flexível Maravilha Isso é bom Então vamos Pegar o microfone aqui E ver como é que vai ficar É Só que o microfone é grosso Parraio, né, mano? Ele vai ter que entrar por aqui Pela parte de baixo Vamos ter que tirar isso aqui Do microfone É Realmente ele é bem flexível Olha só O microfone entrou E ficou aqui, ó Firmou mesmo No negócio aqui, ó Muito bacana Mas caso ele não firmasse A gente podia Prender por aqui Por baixo, né Mas como firmou Tá tudo certo Então Maravilha Agora a gente tem o suporte Agora a gente tem o suporte Para o microfone também Então As coisas estão começando a melhorar Aqui pro canal, hein Agora as coisas estão começando a melhorar pro canal É... Hoje teve um vídeo de atualização Pegou pouca visualização ainda Mas... Eu queria pedir desculpas Como eu tava com queda de internet Eu não tive como Eu não tive como fazer A... A produção É... A produção Ficar bacana Do... Do negócio Porque... Infelizmente A... Infelizmente Eu tive que fazer as pressas Aproveitar um pouco de internet Que eu tinha E aí Infelizmente Não deu pra Pra fazer Do jeito que eu queria E acabei fazendo Com o mouse antigo Fiz com o mouse antigo Quer dizer Com o mouse com fio E aí deu... É... Ruídos Deu chiados no vídeo Então eu peço desculpas Por conta disso Mas tá aí então Depois eu vou fazer O teste aí Com o controle Ver como é que vai funcionar Mas... Legal que ele chegou Coisa e tal E... Bem Eu não sei se eu vou ficar Com o controle Ou se eu vou botar Pra... Pra... Pra frente Pra vocês Não sei ainda Mas vou fazer Alguns testes Com ele E... Vamos ver Vamos ver Como é que vai ser Então é isso galera Valeu aí Abraços a todos E eu fui Tchau 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 E aí